Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Vaz falando, canal Tentitec. Vamos hoje atualizar os nossos números e informações sobre a expansão, o avanço do coronavírus aqui na Europa e em especial também aqui na Espanha, onde eu vivo, tá? Hoje, dia 12 de março de 2020, são 4h45 da tarde, meio-dia e 45 aí no Brasil. Vou passar alguns números oficiais para vocês aí que estão acompanhando, tanto aqui da Espanha quanto de Portugal também e da Europa como um todo. Galera, de fato, o desespero chegou já por aqui. Eu moro numa cidadezinha pequena de menos de 10 mil habitantes aqui próximo a Santiago de Compostela e em Santiago já temos casos confirmados, em La Coruña, que é a cidade, a metrópole mais próxima que fica uma hora daqui também já tem casos confirmados. Aqui na nossa cidade já tivemos hoje pelo menos um caso de uma pessoa que ingressou ali no posto de saúde com suspeita do coronavírus, não foi confirmado ainda. Já aumentaram também o número de mortes em virtude da doença do vírus. Então, a situação está um pouco alarmante, assim como coloquei essa blusa aqui, até para dar uma descontraída da família Scooby aqui, todo mundo assustado dentro do carro e é como as pessoas estão aqui hoje. Eu estive já no supermercado aqui da minha cidade, estive nos dois supermercados aqui principais, maiores e já tenho alguns alimentos que estão faltando já nas prateleiras, eu comprei bastante coisa. As escolas aqui já enviaram comunicado oficial hoje para os alunos todos que a partir de segunda-feira todo mundo de quarentena, ninguém pode mais ir à escola por 15 dias, pelo menos. Amanhã, sexta-feira, vai ser uma coisa facultativa, né? Quem quiser ir, vai, mas tenho certeza que provavelmente não vai ninguém, ou vai um ou dois no máximo. A Federação Espanhola de Futebol já suspendeu as partidas. A Federação Galega, que é aqui onde a gente vive também, já suspendeu as atividades ao ar livre, né? Futebol, treino, futebol de salão. Tanto treinos que acontecem aqui todos os dias, como partidas oficiais também, está tudo suspenso. A Liga Espanhola de Futebol, a equipe lá do Real Madrid, o time de futebol do Real Madrid também, já está todo mundo em quarentena. Teve um atleta do basquete lá do Real Madrid, que esteve na Itália e contraiu o vírus. Então, lá na sede, no centro de treinamento do Real Madrid, não tem ninguém também mais, está tudo fechado. Então, a situação está complicada. A UEFA parece que vai se reunir na terça-feira, dia 17, para decidir o futuro do calendário, mas também, ao que tudo indica, acho que 17 já é até tempo demais, já deveriam ter decidido isso. Eles só vão ali realmente assinar o papel e confirmar, mas não tem como manter nenhum tipo de atividade. Então, está tudo suspenso, todo mundo de quarentena, todo mundo se recolhendo para dentro de suas casas e evitando ao máximo andar na rua, shopping, lojas, farmácias, tudo que você tiver que se movimentar aqui pela cidade ou aqui pela Espanha, está bem complicado. Vou passar para vocês, aqui na Espanha temos, nesse momento atualizado, há uma hora da tarde de hoje aqui, horário local, quer dizer, há três horas atrás, tá? 2.950 casos confirmados aqui na Espanha, que é o segundo país de maior número de contaminados, só perde para a Itália aqui na Europa, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. 84 mortos, tá, gente? 84 pessoas aqui na Espanha já vieram a óbito por conta do vírus. Números também atualizados para o restante do mundo, tá? 126.283 pessoas contaminadas, tá? 4.724 mortos e também um número que ninguém coloca, né? 68.106 recuperados, curados, tá? A China que lidera esse ranking com 80 mil contaminados e a Europa hoje tem 23 mil, um pouco mais de 23.500 contaminados, infectados. E a Europa também já contabiliza quase mil mortos, 992 mortos. E também 1.233 pessoas já curadas, tá? E a Espanha aqui, em especial, 2.968, já está dando aqui, acima dos 2.950, esse outro site, né? 2.968, quer dizer, arredondando aí para 3.000 pessoas contaminadas, 84 mortos e 138 curados. Já em Portugal, que é o nosso vizinho aqui, que tem muito brasileiro, acho que tem mais brasileiro em Portugal do que português. Mas vamos lá, lá tem 78 infectados, ok? Em Portugal e 4.923 pessoas sob vigilância, quer dizer, são suspeitas, tá? Não são pessoas confirmadas, mas que estão sendo observadas, tá? Então, isso como eu falei no vídeo anterior, isso vai gerando uma cadeia, né? Um efeito dominó para tudo. A gente está vendo aí a economia ir por água abaixo, o mercado de ações despencando, criptomoedas também está caindo, o Bitcoin, acabei de ver agora aqui, um Bitcoin que estava valendo ontem 7.500 dólares, hoje está valendo 6.000 dólares. Então, inclusive, é um bom momento para você comprar não só Bitcoins, como ações também. Eu não invisto no mercado de ações, eu opero somente com criptomoedas e Bitcoins, né? Então, eu não digo para você assim, pega o seu dinheiro de reserva tudo e compra Bitcoin ou ação, não. Vai colocando ordens de compra ali, compra um pouquinho hoje, se cair mais amanhã, compra um pouquinho mais amanhã, depois de amanhã caiu mais, compra um pouquinho mais, porque a gente identificar o fundo do poço é impossível, isso não existe. Então, a gente compra um pouquinho hoje, porque amanhã, conforme for caindo, vai comprando mais. Uma hora vai voltar, lógico que não volta na mesma proporção, no mesmo ritmo que está caindo, né? A queda é sempre muito mais rápida, muito mais acentuada, mas a hora que começar a voltar, a gente vai aí daqui a alguns meses ou talvez daqui a um ano, quem sabe, você vai ter bons lucros aí fazendo isso da forma que eu estou falando. Eu não sou consultor de investimento, eu estou falando o que eu estou fazendo, né? E estou dando um conselho para quem estiver também pensando em fazer isso. Compre um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, não pega a sua reserva toda, inclusive você pode precisar dela também. Então, compra um pouquinho hoje, se cair mais, daqui a um, dois dias, compra mais um pouquinho, pouca coisa. E deixe isso parado lá. Daqui a um, dois, três meses, seis meses, daqui a um ano, você vai ter o retorno disso e vai conseguir ter um bom lucro nessa operação, tá? Então é isso, galera, vamos encerrando aqui. Hoje, mais tarde, sai o vídeo do Pamu Slide, enfim. E outros vídeos também por vir essa semana, semana que vem. Eu tenho recebido os produtos, as lojas estão mandando os produtos, né? Estão despachando lá da China. Os envios de lá continuam sendo feitos, tá? Não tem nada parado. Aqui continuam entregando, os correios trabalhando também. Então, enquanto estiver funcionando, a gente vai mantendo e vai trazendo mais conteúdo para vocês, tá certo? Obrigado a todos aí, galera. Deixem aquele like no vídeo e se inscrevam no canal se você não é inscrito. Tamo junto. Fiquem com Deus aí. Um forte abraço e se cuidem, lavem bem as mãos, hein? Fui!